Mano, você está com medo de escravo! Fala porra! Fala porra! Fala porra! Rapaz, isso aqui não me deu um pouco de medo em mim, velho! Mano, é isso! Sai de perto! O que você sai de perto? Você está doido? Você acha que está botando medo em mim? Calma aí! Você acha que está botando medo em mim? Se ele me der um passo, eu estouro ele, rapaz! Não é doido? Está de brincadeira? Você está doido, maluco? Não é doido!